Música Em ali no alto monte, pendurado estava o homem na cruz Em profunda agonia, de braços abertos E cravaram pregos em suas mãos Sua face não brilhava, o seu coração quase não pulsava mais Lindo sangue escorria pelo seu corpo Oh, que cena tão cruel De repente a terra em silêncio ficou E aquele homem expirou Morreu o Mestre Jesus Em sacrifício naquela cruz Sofreu tanta dor Tudo isso foi por amor Amor Ao terceiro dia, o milagre aconteceu Foi a maior prova do amor de Deus De repente a pedra se moveu E do sepulcro Jesus se levantou Ressuscitou Ressuscitou o Mestre Jesus Em majestade, em glória e poder Você venceu com o Mestre Jesus Tudo isso foi por amor Morreu, mas ressuscitou Em majestade, em glória e poder Venceu com esplendor Tudo isso foi por amor Tudo isso foi por amor 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 Amor